Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Eu sou o Lucas Peperaio e hoje eu trago para vocês alguns gameplays com a GTX 1080 Ti Founders Edition 11GB recém-lançada. Quem ainda não viu, eu fiz o review dessa placa aqui no canal, em várias resoluções, com várias configurações, em vários jogos, enfim. Então como de costume, depois de um review eu faço alguns gameplays mais suaves, mais práticos, porque muitos usuários gostam de ver a performance de uma placa de vídeo apenas num gameplay, sem gráficos, sem coisas muito complexas que eu costumo mostrar lá no review. Então galera, antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou com 5020K em 4.4 GHz, assim como lá no teste, placa 1.699 Pro, 16GB de memória em quad-chain, 2.400 MHz. E aqui está a placa de vídeo. Ela está em estoque, algumas coisas ainda estão mostrando errado aqui por conta de ser uma placa nova, o GPU-Z ainda não conhece ela, por assim dizer. Então tem algumas coisas que nem mostram aqui, mas o driver 378.78 é o driver que eu estou usando, que é o que realmente eu quero mostrar para vocês aqui no GPU-Z, ok? Então galera, vamos lá. Vamos para o GTA V, que é um game já relativamente antigo, mas ainda é um game utilizado no mundo inteiro para testes. E vocês aí sempre pedem GTA V, os meus vídeos de GTA V tem bastante visualização, então eu entendo que as pessoas querem ver testes no GTA V. Depois eu vou fazer testes em jogos mais recentes para vocês também, tá? Mas você pode deixar a sua sugestão, fique à vontade para eu comentar aqui o teste que você quer ver, ok? Galera, então estamos aqui em Full HD nesse primeiro momento, eu vou rodar em Full HD 2.5K e 4K. Pretendo fazer um vídeo rápido, aqui está as configurações, Full HD, MS-8X que é extremamente pesado, tá? Então estamos rodando com configurações muito pesadas, ó. Onde é possível colocar no muito alto, está no muito alto, onde é possível colocar no ultra, está no ultra. NVIDIA PCSS, pós-efeitos no ultra, pesa grama no ultra, galera. Olha só esse daqui. E está aí. E gráficos avançados ligados, com exceção de escala de enquadramento, que é uma configuração que eu não utilizo, ok? Já testei aqui, mas visualmente não muda tanto para o peso que ela implica. Então galera, estamos rodando ali com 85, 90 FPS em Full HD nesse momento, com as configurações realmente pesadíssimas, galera. Pode soar estranho, eu estou fazendo um teste em Full HD, mas tem quem queira ver. Até para poder comparar com a sua placa, você pode fazer isso, você quer saber a diferença prática da sua placa para essa placa? Põe a sua placa nas mesmas configurações aqui, põe em Full HD e compare, vê aí. É importante lembrar que eu estou gravando essa gameplay com o Shadowplay, nós temos um pequeno impacto na performance, não é muito, mas tem um impacto na performance. Ali vocês estão vendo, Lucas, mas está gargalando com 58, 20K, você vê que em certos momentos a GPU dá uma oscilada. Eu achei até um pouco estranho isso, mas tem uma configuração aqui no game que impacta bastante nesse lance da GPU estar oscilando, que é essa daqui, ó. Detalhe de distância estendido. Não sei o motivo, não cheguei a estudar profundamente essa configuração, mas simplesmente desligando essa configuração, a GPU fica no talo novamente, cara. Mesmo com 58, 20K. É bem curioso isso, né, cara? Mas está aí, ó. 55 FPS fica até melhor, né? Depois eu volto a habilitar ela, tá? A ideia do teste é realmente mostrar para vocês a performance da placa de uma forma descomplicada. Então, para quem quer rodar aí a muitos frames, até de repente um 120 Hz, monitor 144 Hz também, você baixa ali o MS-A8X, que você vê, realmente, é uma configuração muito absurda. Você baixa o MS-A8X, coloca um teaser mais fraco e você consegue ter bem mais frames na tela. Você vê que na grama a situação é delicada porque a grama está no ultra, tá? Isso aqui realmente não tem muito o que fazer, a não ser desabilitar o grama do ultra e colocar no alto. Então, mesmo uma 1080 Ti tem dificuldade para rodar o Full HD com a grama no ultra, cara. Deixa eu só mostrar para você. É que a grama tem que reiniciar para mostrar, mas deixa eu só colocar aqui o MS-A mais fraco para vocês verem a diferença. Olha só. Salvou. Viram a diferença? Mesmo aqui na grama, só reduzindo o anti-elise, porque o anti-elise impacta na grama, nos fiozinhos da grama. Então, você vê que a gente pode manter a grama no ultra, mas tira o anti-elise que melhora bastante. Aliás, nem tiramos, está em 2x, né? Olha só a performance. Realmente, a placa é muito, muito forte, cara. E se você desabilita o anti-elise ali, com certeza vai passar de 100 FPS. Vamos colocar em 2.5K. 2.5K nesse momento. Ok? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto para vocês enxergarem melhor. aqui. Então, ó. 2.5K agora. Estamos em 75 FPS nesse momento. Está rodando muito bem a placa para essa resolução. Para as configurações no ultra, só o anti-elise aliviado. Muito interessante ver isso, cara. Olha só. Esse aqui é o trecho que eu costumo fazer, né? Você vê que em certos momentos cai para baixo de 60, mas não é nada absurdo. Ela volta para 60. E entre 50 e 60 FPS, você não nota muita diferença. O gameplay continuou bem tranquilo aqui. Não é um problema. E aí, se você quer rodar mais frames, a gente ainda tem como tirar o anti-elise. Por que eu estou tirando o anti-elise? Porque em resoluções altas, eu vou até tirar aqui o reflexo MSA. Em resoluções altas, densidade de pixels, nós temos muitos pixels na tela. Então, você não nota tanto ao usar um anti-elise absurdo como o 8X. Você pode até colocar um FXAA, um SMAA, que é um anti-elise que eu gosto de usar, mas não tem aqui no GTA V. Então, mesmo na grama, sem anti-elise agora, 80 quadros por segundo. A placa é realmente muito, muito forte, cara. Temperatura da placa realmente, o Project Founders Edition, não é o mais eficiente. Você vê que ela fica muito, muito quente, 84 graus. Mostrei isso para vocês no review. Isso é algo que a gente já espera de uma placa de referência, né? Isso acontece com a 1080 também, com a 980 Ti, que eu testei, Titan X Max, que eu testei. A única placa de referência, Founders, que trabalha uma temperatura boa, é a 1060. Trabalha em 66 graus. Vocês viram o review dessa placa. Isso porque o cooler é bem dimensionado para ela. O TDP da GPU, principalmente, ajuda muito. Aqui nós temos um TDP de 250 watts. E os projetos customizados, obviamente, vão trazer temperaturas melhores, né? Já tem aí as Streaks, as Aoros. Não sei quando vai chegar no Brasil. Inclusive, essa é uma pergunta que o pessoal faz. Lucas, e as placas no Brasil, quando vai chegar? Não sei. Perguntei para o pessoal da NVIDIA, eles não sabem ainda. Pessoal, 100 FPS, 2.5K no Ultra. Você vê que aquela área da montanha pesa bastante. Aqui a gente tem, dentro da cidade, um FPS muito decente. A gente pode até voltar a habilitar a configuração. Não precisa ficar com ela o tempo todo desligada. É só mostrar para vocês que você ainda consegue jogar. Mas, estranhamente, a GPU passa a oscilar quando eu ativo essa configuração, cara. Mesmo tendo o CPU parrudíssimo e em overclock. Está vendo? Ela fica oscilando. Então, é uma configuração que eu não vou abrir mão por conta disso. Não é nem que a GPU não está conseguindo rodar. É alguma relação. Ou CPU, GPU, talvez driver. Enfim, não sei. Ou o próprio game. E agora em 4K, galera. Vamos rodar em 4K. Com o Antielis em desligado. Deixa eu só vir aqui e aumentar de novo o texto para vocês. Daqui, texto aumentado mais uma vez. Mostrar as configurações. As mesmíssimas configurações. No Ultra. Até pós-efeitos que pesa pra caramba. E só tirei o que o distância estendido. 60 FPS em 4K, galera. Está aí. Então, essa é uma placa. Não é a placa definitiva para 4K. Até porque os jogos estão ficando cada vez mais pesados. Mas é a melhor single GPU que a gente tem para rodar em 4K. Se você coloca 2.070, que vai dar um preço próximo a essa placa, você provavelmente vai ter bastante mais performance. E vai rodar até melhor que essa placa. Mas tem o lance aí dos jogos não tão otimizados para SLI. Depois eu pretendo fazer um teste de SLI. Se aparecer mais uma. Eu estou com 1.070 aqui já. Então, esse aqui é o desempenho na cidade, galera. Vamos lá na grama. A grama provavelmente vai rodar mal. Mas aí é aquilo que vocês já sabem. Eu estou olhando para baixo aqui para ver o tempo. Porque eu não quero que o vídeo fique longo. Então, a grama no ultra vai pesar bastante. A gente já tirou ante eles e não tem mais o que tirar. Então, para rodar bem na grama, a gente precisaria reduzir para muito alto ou alto. E convenhamos. Se você ir lá na grama, virar o seu mouse, olhar para a vegetação, ela não muda muito do ultra para o alto. Eu não percebo diferença nenhuma, cara. Mas aí, 60 fps gravando, hein? Sem gravar você tem um fps melhor em 4K no ultra. E aqui na grama você vai ter esse resultado, justamente por conta do peso do ultra da grama. Reduzindo para o alto, você volta a ficar acima dos 60 fps, ok, galera? Bom, então, 1080 Ti é uma GPU muito forte para FHD, muito forte para 2.5K. E em muitos jogos ela roda muito bem 4K, como o GTA V, por exemplo. A gente tirou apenas o ante eles e aqui o detalhe de distância também que não tem um grande impacto na GPU, mas fica oscilando. É uma coisa um pouco estranha, ok? Mas ela não é a GPU definitiva para 4K, não roda todos os jogos em 4K. Ainda tem que vir mais uma geração, tá? Até porque os jogos, como, por exemplo, aquele Wildlands, né? O Ghost Recon, ele realmente está pesadinho em 4K no ultra. Ficou 20, 30 fps. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu acho que amassei alguma coisa no carro está lento. Mas alguns jogos, como o Resident Evil 7, que é um jogo lançamento, está rodando bem em 4K, acima de 60 fps. Enfim, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Deixem suas sugestões de testes aqui embaixo. Vamos bater um papo agora sobre a 1080 Ti. É isso aí. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.